Manifestação, manifestação. Como quisermos, não é? Como quisermos, exatamente. Está finalmente na rua. Conta-me, quanto tempo levaste para preparar esta obra-prima? Olha, mais ou menos nove meses, quase uma gravidez. É um álbum que eu fiz de uma forma rápida, pode ser explicado assim, porque o meu modo de funcionamento pela criação deste projeto estava mesmo pensando e ter o foco sobre os singles, single tracks. E produzindo assim, não tinha pressão de fazer um álbum. Então, sentiu-me mais à vontade em termos de criatividade. Porque a pressão de fazer um álbum é qualquer coisa complicada. Honestamente, é qualquer coisa. E, graças a Deus, já está na rua e estamos aqui a fazer a promoção. É bolir, bolir, bolir. Além da pressão de fazer um álbum, estamos a falar de um álbum que tem 30 músicas? 31 músicas e estamos a falar de uma junção de quase 40 artistas. Exatamente. Um pouco mais de 40. Como é que isto se combina? Olha, eu também estou... Honestamente, para mim, este projeto acaba uma trilogia. Começou com o meu primeiro álbum, Invocation, depois Transition, segundo álbum e agora Manifestation. E, para acabar essa trilogia, eu tinha pensado fazer 10 sons por álbum. Então, 30 canções, mais uma, que é a abertura pelo resto que está a seguir. Estás a ver? E, procurar esses artistas não estava qualquer coisa muito complicada, porque, primeiramente, a majoridade das pessoas que estão lá neste álbum são pessoas que são amigos, amigas, irmãos e irmãs. Então, também, eu tinha sorte e a graça mesmo de ter a presença de grandes nomes da música soul, como Bilal, R&B, como Raheem Devon. E, mano, honestamente, é uma benção. E, em termos de presença, não tinha muitas complicações. Estava só tipo, olha, mano, estou a fazer o álbum, como é que? Logo, logo. Estava mesmo tipo, let's go, let's make it happen, let's go. E, pá, foi uma criação mesmo honestamente fluida. E, pá, é um bom momento. O que é o Ancestral Soul? Ancestral Soul é uma... Ancestral Soul tem afroas, e, além ou dentro da afroas, tem essa identidade que chama-se Ancestral Soul, porque, pá, ser o pai da terça renovação musical, da identidade musical que chama-se Afro Out, vem com muitas responsabilidades. E, também, uma percepção que, de uma certa forma, pode fechar numa box que estás a ver. E eu não queria ser assim. Eu sou, primeiramente, o artista. Alguém que gosta de experimentar, um produtor e um DJ. Então, o DJ recebeu uma educação musical tão grande, tão forte, tão rica, que queria mesmo ter uma forma de expressão artística que me permitiu mesmo de fazer aquilo sem ficar, de uma certa forma, preso daquela box Afro House. Então, é por isso que o Ancestral Soul existe, porque abre mais o jogo. Com Ancestral Soul, posso meter lá um pouco de Trap, Amapiano, R&B, Sukus, Dombolo, etc. Estás a ver? Não há limite nenhum. Por isso que fizeste. Exatamente. É por isso que estou conhecido. Mas, ainda isso, eu influenço muito também o Afro House. E, é engraçado, estás a influenciar novas gerações produtores. Com ainda, agora mais de 21 anos de carreira, pá, obviamente que vai ter uma certa influência. E também estou à volta, é tipo o return. É que os produtores que estou a inspirar, me inspiram de novo, estás a ver? Estão a criar coisas que pá, do outro mundo. Portanto, na tua perspectiva, o artista não é aquela coisa estática que só dá, é circular. Idealmente, não deveria ser. O artista é, para mim, o testemunho dos movimentos sociais e cultural. e ficar parrado numa certa identidade. Não estou a dizer que tu não tens que guardar a tua e agarrar com a tua identidade. Não. Fica com a tua identidade, mas abro. Abro o jogo. Porque, senão, vais ficar fechado e bloqueado numa forma de viver e de experimentar a tua arte muito limitada. Bom, essa é a minha opinião. Então, espero que ainda vamos ver muito mais artistas. E acho eu que, por exemplo, em Portugal, estou a ver isso com a sua nova geração dos artistas Palop, que estão agora a mexer muitas energias, influências. Pá, essa cena Afros de Portugal é muito engraçada. Batidas, mas, no mesmo tempo, criatividade. E esse gosto muito. E pá, a música Afros é, eu já disse em altura, Afros é uma música que deve receber o respeito. Porque é uma música que nunca ficava parrada numa certa vibe. Continua sempre a andar a evoluir. Onde é que vamos ver agora, neste verão? Ah, 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 ah. Olha, vou ter um show, vou ter dois shows em Lisboa. Vou ter um com o Dino de Santiago no Gulbenkian Foundation. Ah, tem lá um festival. Jardins de Verão. Exatamente. E Jardins de Verão de Gulbenkian. Depois tem um festival em Moita. E pá, há várias outras datas, mas não me lembro daqueles. Temos tantos. E eu neste também. Eu deixo isso pelo meu time que está em carga dos bookings. Eu estou mesmo focado sobre a promoção. Temos mais televisão, mais médias. E a ideia é mesmo ir e pá. Encontrar vários preços, tipo, whatever. Play music, Grammys. Víctor de la Música. We taking it all. E a ideia é mesmo isso. Sem vergonha. Sem mesmo, tipo, timidez nenhuma. Agora é mesmo o nosso tempo. E temos que agarrar essas oportunidades. Let's go. Tchau. 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 Tchau.